Fala, personal! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Musculação 360. Vamos começar, de fato, a falar sobre a periodização do treinamento e tudo o que se refere à prescrição do exercício físico na prática, ok? Já passamos por algumas aulas teóricas também, como você já acompanhou, os elementos de carga de treino. E agora chegou a hora também de a gente falar sobre as variáveis de manipulação do treinamento de força. Então, esse vídeo aqui vai ser só nesse slide, ok? Nós vamos conversar sobre isso e como que você pode, então, manipular o treinamento de força a partir desta roda de variáveis que eu vou mostrar para você. Eu costumo chamar de círculo das variáveis de manipulação. Inclusive, lembre o seguinte, nós não somos contador de repetições, nós não somos ajudante do aluno, nós somos controladores de variáveis. Quando você começar a perceber que o treinador na musculação, o personal trainer, de fato, ele é um controlador de variáveis e você vai entender ao final da aula por que eu estou falando sobre isso. Algumas coisas nós vimos nos elementos de carga, quando a gente pensa, por exemplo, dentro de um ciclo de treinamento. Agora, pensando na sessão de treino, certo? Quando a gente pensa, por exemplo, na hora de prescrever. Você está com um aluno seu, com uma aluna sua e beleza, tá? Agora eu preciso começar a prescrever o treino. Por onde eu começo? O que eu preciso interpretar? Quais são as informações relevantes que eu preciso saber para poder prescrever o treinamento? Você viu em um vídeo anterior que eu expliquei para você sobre a importância do planejamento na periodização, certo? Então vamos lá. Acompanhe comigo aqui. O desenvolvimento físico e motor do seu aluno, ele precisa ser de acordo com o objetivo do mesmo. Então lembre-se sempre disso também. O aluno é que determina o objetivo para você. E você é que vai mostrar os caminhos, guiar os alunos nestes caminhos para chegar a um determinado objetivo. Mesmo que você tenha alunos com os mesmos objetivos, a forma como eles serão conduzidos e como eles trilharão esses caminhos não são os mesmos, certo? Por isso a importância da periodização. E por isso que a gente estuda os princípios do treinamento, como, por exemplo, a individualidade biológica. Porque se eu não entender os princípios do treinamento físico, eu não vou conseguir fazer o meu aluno chegar no seu desenvolvimento global, que nós chamamos, que a literatura chama. A primeira variável que a gente estuda é o volume. E no caso da musculação, mais especificamente falando, séries, repetições, tempo sob tensão. Quando nós falamos 3 séries, 4 séries, 5 séries, uma sessão de treino tem 20 séries. Eu vou fazer 10 séries para cada agrupamento muscular ao longo da semana. Isso é volume de treino. Assim como as repetições. As repetições que compreendem o conjunto de séries. 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, enfim. O número de repetições é apenas um valor que está atribuído à capacidade de realização de trabalho. E principalmente a quais mecanismos energéticos que o aluno vai solicitar de forma predominante para poder executar aquela série. Então é claro que séries mais intensas, a predominância será, por exemplo, o sistema anaeróbio alático. Como, por exemplo, séries de 1, 2, 3, 4 repetições. Quando eu tenho séries que vão 5, 6, 7, 8, 9, 10 repetições, 11, 12 repetições, eu já tenho a predominância do sistema anaeróbio lático, o glicolítico. E aí quando eu passo, por exemplo, de 30, 40 repetições, eu já tenho a predominância do sistema aeróbio. Aí você me pergunta, mas Moa, fazer uma série de 40 repetições? Agora, um rest pause, um drop set, que você pode fazer até muito mais do que 40 repetições dentro de uma mesma série. Você pensar do ponto de vista metabólico energético, isso é a predominância aeróbia já. E claro, ainda mantendo tensão muscular, o que é bastante interessante do ponto de vista mecânico também. O tempo sob tensão, que é uma variável bem interessante hoje dentro da proposta da hipertrofia muscular, porque o tempo sob tensão tem ligação direta com o aumento da massa muscular. Então a gente pode utilizar estratégias de aumentar o tempo sob tensão, manipulando a velocidade da ação muscular, que eu também vou falar sobre isso com você. É uma forma de controlar o volume. Por quê? Porque o tempo sob tensão está vinculado também com o aumento da densidade do treino, como nós discutimos lá nos elementos da carga. Temos aquela variável que todo mundo gosta, a intensidade, peso do exercício e porcentagem de 1RM, basicamente o que nós falamos na musculação. Então quando eu juntar 3 séries, 10 repetições com 30 kg, eu tenho volume, volume e intensidade, respectivamente. A manipulação da intensidade é importante, porque nós temos estudos que mostram que a partir de 30% de 1RM, já é possível ter hipertrofia. Veja, é possível, não é que vai ter. É possível desde que você consiga manipular outras variáveis, como por exemplo, a falha muscular. Se você trabalhar com 30% de 1RM sem falha muscular, muito provavelmente você não vai ter desenvolvimento hipertrófico. No caso, o seu aluno não vai ter um desenvolvimento hipertrófico tão interessante. Por isso, sempre muita atenção com a porcentagem de 1RM e o peso do exercício que você vai utilizar, porque isso tem ligação direta com a hipertrofia. Quando a gente pensa em uma literatura mais clássica, mais antiga, que ainda perdura, porque ela não foi totalmente eliminada, a faixa de hipertrofia ficaria ali em torno de 70% a 85%, 90% de 1RM, com pouco mais de afinco. Ou seja, quando o trabalho realmente entre 70% e 80%, 85%, 90% de 1RM, a probabilidade de hipertrofia é muito maior do que 30% de 1RM. É claro que eu preciso também observar o tipo do exercício, em que condição que o aluno está. Então, não dá para dizer com clareza que tal faixa de RM é mais indicada para hipertrofia. O que nós temos é o conjunto da manipulação de variáveis que você vai pegar tudo isso ao longo dessa aula, até o final. Nós estamos apenas no segundo item do nosso círculo. Mais um item do nosso círculo é a frequência de treinamento, a frequência que tem vínculo, claro, com a forma de estimular as musculaturas ao longo da semana. Então, basicamente, nós contamos a quantidade de vezes que cada grupo muscular é treinado. E aí o seguinte, nós temos também divergências na literatura. Nós temos estudos que mostram que se você fizer, por exemplo, um exercício por músculo por dia, numa frequência de 5 vezes por semana, você tem mais hipertrofia do que se você fizer apenas uma vez um músculo por dia, mesmo com o volume equalizado. Então, a frequência é muito importante. De uma forma bem geral, se eu pudesse dizer para você uma recomendação mais precisa, ou até mesmo assim que seria uma força maior na literatura, pelo menos duas vezes na semana, cada agrupamento muscular deve ser estimulado. Então, se você pensar em uma pessoa que treina seis vezes na semana, daria de fazer um ABC e colocar duas musculaturas para cada treino. Dois no A, dois no B, dois no C. E como são três treinos, são seis dias, a gente dobra esses treinos, fazendo com que cada músculo seja estimulado duas vezes por semana. Uma outra variável também é o intervalo entre as séries, que nós chamamos de curto, médio e longo. Intervalos curtos, aqueles que giram até 30 segundos. Intervalos médios, em torno de 30 a 60, até 90 segundos, que é o que mais utilizamos nas salas de peso. Não é o único, mas é a grande maioria. E os intervalos longos, aqueles que são acima de 2, 3 minutos. Os intervalos curtos e os intervalos longos, eles são, de uma forma bem geral, menos utilizados do que os intervalos médios. Até porque algumas técnicas de treinamento preconizam o não intervalo. Como, por exemplo, o drop set. Você não tem intervalo na sequência de repetições. Você vai ter um intervalo, que pode ser um intervalo longo, entre as séries. Mas dentro da sequência de repetições, não acontece intervalo. Agora, você pode fazer o método pirâmide fazendo intervalos curtos. Como, por exemplo, intervalos de 30 segundos entre as séries, se você desejar. A gente sabe que essa discussão na literatura também é bem importante e é antiga. Porque, para o desenvolvimento da força muscular, é mais indicado intervalos longos, a partir de 3, 4, 5 minutos. Para hipertrofia, os 3 intervalos são sugeridos. O que você precisa é periodizar para saber manipular bem essa variável. Outra variável de manipulação do treinamento de força é a velocidade da ação muscular. Lenta, moderada e rápida. Ações musculares de velocidade lenta são aquelas que o movimento completo, a concêntrica e a excêntrica, duram mais que 4 segundos. 4 ou mais segundos. Então, por exemplo, se você fizer uma ação concêntrica de 1 segundo e a excêntrica de 3 segundos, o total dá 4. Esse tipo de velocidade é considerada como lenta. Se você fizer uma ação de 2 concêntrica, 2 excêntrica, também vai dar os mesmos 4 segundos. Então, independentemente da velocidade de cada ação muscular, seja concêntrica ou excêntrica, 4 ou mais é lenta. Moderada, de 2 a 4 segundos, que é basicamente o que nós fazemos nas salas de peso. E as ações musculares rápidas são aquelas até 2 segundos. Como, por exemplo, o desenvolvimento de potência ou os aquecimentos são feitos com velocidade de ação muscular rápida. Sabemos também que para o desenvolvimento da hipertrofia, as 3 são importantes. E você deve utilizar sabiamente isso dentro dos métodos de treinamento. O tipo da ação muscular também é outra variável bastante investigada há muito tempo, que são as ações concêntrica, excêntrica e isométrica. As 3 são importantes, certo? As 3 têm vínculo com hipertrofia. A ação concêntrica vem ganhando bastante evidência científica, assim como a isométrica, porque a excêntrica já está bem estudada. A excêntrica a gente sabe que tem um perfil inflamatório diferenciado do que a ação concêntrica. A gente fala, inclusive, que a ação concêntrica e isométrica são ações mais vinculadas ao nosso aparelho neural, enquanto que a excêntrica é o nosso aparelho endócrino e imunológico. Por isso que você manipular essa variável também é importante para a qualidade do movimento do seu aluno e para a qualidade muscular do seu aluno. Outra variável é a complexidade dos exercícios. Se você vai utilizar exercícios multiarticulares, monoarticulares ou uniarticulares, pesos livres, máquinas. Se você vai utilizar qualquer uma dessas estratégias, é considerado complexidade dos exercícios. Se você vai fazer um treino somente com multi, se você vai fazer treinos que são exercícios sentados, exercícios deitados. Então, tudo isso está vinculado com a complexidade. A complexidade também tem uma relação bem interessante com o princípio da variabilidade, porque variar os exercícios, a forma como os exercícios são realizados, é muito importante para a coordenação motora e também para a consciência corporal do aluno. E, por fim, nós temos a ordem dos exercícios, que deve estar atrelada à especificidade e à objetividade. Ou seja, o que o aluno quer deve ser priorizado. Ponto final. Se o aluno quer desenvolver, por exemplo, peitoral, você vai trabalhar peitoral. Se você tem uma aluna do sexo feminino que quer glúteo, você vai ter que trabalhar glúteo, você vai ter que priorizar esse músculo. Por quê? Porque o aluno é seu cliente, o aluno tem um anseio, ele tem um desejo, e você, como profissional, deve entregar esse resultado. Deve fazer o melhor possível para que o aluno chegue com segurança, eficácia, nestes resultados que foram previamente estabelecidos lá na avaliação. Por isso que é importante avaliar, para prescrever melhor, e depois controlar tudo isso que você está prescrevendo. Beleza, personal? Então, está aí para você a roda das variáveis de manipulação do treinamento de força. E você precisa pensar em todas elas dentro de um mesmo exercício, ou dentro de um grupo de exercícios, ou dentro de um treino. Então, se você vai trabalhar mais volume, menos volume, se você vai trabalhar mais ou menos tempo sob tensão, a intensidade, ela vai ser baixa, moderada ou alta? A frequência, como que eu vou dividir, fragmentar o treinamento do meu aluno ao longo da semana, de acordo com a quantidade de vezes que ele ou ela pode vir ao longo da semana? Os intervalos, eu posso mesclar? Posso fazer aqueles exercícios que o aluno tem mais facilidade, com intervalos mais curtos? E aqueles que, aonde eu trabalhar mais intensidade, eu posso fazer intervalos mais longos? Então, as variáveis vão se conversando. Velocidade da ação muscular? Se eu quero uma velocidade mais lenta para coordenar melhor o exercício do meu aluno, melhorar a consciência corporal, vou ter que reduzir a intensidade, e talvez vou ter que aumentar o intervalo para que ele consiga descansar melhor. Tipo da ação muscular, onde é que eu vou fazer o foco? Na concêntrica, na excêntrica, na isométrica? Exemplo, o método SST, Sarcoplasma Stimulate Training, faz a manipulação das três variáveis dentro do mesmo método. Olha que interessante. Então, como que você vai fazer essa estratégia dentro da periodização? Complexidade dos exercícios? Eu vou priorizar primeiro os multi, depois eu vou indo para os mono, eu vou começar com pesos livres, depois máquinas, eu vou utilizar B7, por exemplo, com peso livre e máquina, tudo isso faz parte da periodização. E a ordem dos exercícios? Bom, se o meu aluno não tem ênfase nenhuma, qual o grupo muscular eu vou começar? Eu preciso saber qual dia ele está mais recuperado ou menos recuperado? Se o aluno tem uma ênfase, ora, vou começar com esses exercícios no começo do treino, no começo da semana, e deixo para completar o volume de treino ao longo da semana com os outros exercícios. Então, todas as variáveis se conversam, elas estão conectadas entre si. O que vai fazer essa conexão acontecer é o teu expertise, é o teu entendimento, é o teu estudo e a tua prática. Senão, você simplesmente vai olhar isso aqui como variáveis aleatórias. Você vai ver isso aqui como se elas estivessem totalmente desconexas. E não, elas estão muito conectadas. Quando você termina a prescrição do treinamento, de uma sessão de treino, por exemplo, treino A do seu aluno, caso você divida assim, você vai ver que tudo isso aqui está dentro dos exercícios. Está dentro daquela periodização que você fez, naquela simples sessão de treino, dentro do microciclo, dentro do mesociclo, dentro do macrociclo. Beleza, personal? Então, estude bastante essas variáveis e coloque em prática que eu tenho certeza que vai ser sucesso. No próximo vídeo, a gente continua os nossos estudos. Obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Tchau.